Mais de 1.800 alunos de escolas públicas e particulares de Araguaína participam das Olimpíadas do programa Atlético do Futuro. O ritmo aqui é de concentração nos movimentos, tentar com as quadras técnicas e principalmente a vontade de vencer. Foi assim com a doa Luísa Itainá. Sob sol forte, as duas venceram a equipe adversária e também os desafios, principalmente do clima. Eu acabei faltando o ar, tive que pedir para dar uma pausa, mas é o jogo de vôlei de praia, é isso, é superar os desafios, inclusive o maior deles é o vôlei de praia. Um detalhe aqui também fez a diferença para a dupla, a amizade que reverte a incursividade na quadra e o amor ao esporte. Eu quero crescer sempre mais no esporte e é isso, não vou parar. O vôlei de praia é uma modalidade que vem e são como essa, que é o fortalecido desenvolvimento do esporte. Na Olimpíada já tem espaço para equipes femininas e masculinas. Esse ano é a quarta edição da Olimpáf, que reúne atletas de 24 atletas públicas e privadas de Araguaí e Nixambioá. Uma atividade que já tem apresentado bons resultados. A gente tem aqui, por exemplo, equipes como de algumas escolas que já fazem parte do ranking nacional do circuito de vôlei de praia. Até o dia 5 de outubro, mais de 1.800 alunos vão colocar aqui em prova as suas habilidades e também a capacidade de superação. E ainda momento também de aprender lições importantes. A gente joga, mas tem que saber perder. Meu time felizmente não passou, mas amanhã temos vôlei de quadra e com certeza iremos para o final. Tchau. Tchau. Tchau.